Você vai me matar De quem sabe tudo, que mancha tudo Entende tudo o que um homem quer Você só quer provar que com tão pouca idade Pode fazer de um homem tudo o que você quer E eu, gamado, tão preso no seu laço Sou um palhaço de você, moça, mulher Pois eu já tenho a idade do lobo E eu que jamais pensei em ser bobo Me perdi por esse olhar tão inocente Sem saber que em tua mente existe um monstro e uma mulher Você vai me matar ou então deixa louco Com esse corpo monstro e esse jeito de olhar De quem sabe tudo, que mancha tudo Entende tudo o que um homem quer Você só quer provar que com tão pouca idade Pode fazer de um homem tudo o que você quer E eu, gamado, tão preso no seu laço Sou um palhaço de você, moça, mulher Pois eu já tenho a idade do lobo E eu que jamais pensei em ser bobo Me perdi por esse olhar tão inocente Sem saber que em tua mente existe um monstro e uma mulher Você vai me matar ou então deixa louco 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 Obrigado.